A funda para o Egito, a segunda dança. Maria José, foge para que seu filho não seja morto. Tantos e grandes fogem dos seus países para que os serem mortos. Vem para a família de Jesus, a terceira mãe. Jesus deixou Maria com três filhas anunciada. Quando não recorrupe, recorregou o pênis para a casa, ficando no tempo de muitos doores da vida. Nossos filhos crescem sem piados, te geram as suas flores. Muitas caminhas também. Doutoroso encontro no caminho do calvário. Maria encontra o seu filho amado, a caméria de Deus, que são os dodeados sempre. Quantas mães têm o desejo de apenas olhar para os seus filhos, mas estão arreglando o resultado dos seus filhos. Hoje, diante de tantos momentos, Hoje, em diante de tantos sofrimentos, queremos estar em pé para seguir os confiantes. Uma lança atravessa o coração de Jesus. Jesus, a sexta mão. Maria, miseria, que se enfia em cada um dos braços. Manda as mortes desesperadas por as mentes de dança, com as vacinadas, com as filhas de esperança. Jesus, recebida, a sétima mão. Maria, miseria, que se enfia em cada um dos braços. Deus possui missa humildade, se esconde na óssea consagrada Para nos salvar, nos libertar, e nos malas Deus possui missa humildade, se esconde na óssea, se esconde na óssea